Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Estamos vendo um curso de paradigmas de programação, tá? O que é um paradigma? É um conjunto de crenças, tá? É uma forma de pensar. Então, são vários paradigmas de programação que são criados para resolver alguns pontos que o outro paradigma não conseguiu resolver tão bem, tá? Essa que é a ideia. Então, a gente vai entrar na programação puramente funcional agora. Então, entrando aí, paradigma de programação puramente funcional. A gente vai ver tudo. Estamos vendo. Se você quer novo, botão inscreva-se aqui, botãozinho vermelhinho. Dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com dois tracinhos em cima para você receber os novos vídeos. Deixe seu like aí no vídeo, que é bastante importante. Compartilhe com mais gente da sua empresa. Quanto mais pessoas trabalhando com você com conhecimento, mais forte vai ser seu time. Mais rápida será a sua empresa. Então, é importante ter essa ideia dos paradigmas com base de computação. Quando você vai aprender uma nova linguagem, você fala, essa linguagem é multiparadigma. Você fala, ah, legal, mas quais são? São esses. Você fala, poxa, eu já sei como funciona essa base, tá? Cada vez mais tá crescendo. O paradigma multifuncional é um paradigma declarativo, tá? E cada vez mais tá crescendo o uso de paradigmas declarativos. Por isso que a gente tá entrando nesse curso. Não achei o material em português. Então, é por isso que eu tô trazendo pra vocês o material com bastante base. E em português pra vocês, tá? Vamos lá o que interessa, né? Paradigma puramente funcional. A gente tá vindo aqui, ó. Já vimos todo o Action, o Agente Oriented, o Array Oriented. Já vimos o Automated Based, a programação concorrente, relativísticas, orientado a dados. Agora estamos na declarativa, que já vimos no vídeo anterior. A funcional, lógica. E agora estamos vendo a puramente funcional, tá? Vamos lá, então. Eu tô já traduzindo pra ganhar pra vocês poderem ter o material também, tá? Esse material não tem em português. Pelo menos disponível fácil, tá? Programação puramente funcional. Na ciência da computação, a programação puramente funcional, geralmente, designa um paradigma de programação. Então, puramente funcional é um paradigma de programação. O estilo de construção da estrutura dos elementos dos programas do computador é que trata toda a computação como avaliação de funções matemáticas. A programação puramente funcional também pode ser definida proibindo dados mutáveis, tá? Proibindo dados mutáveis. Quando você fala puramente funcional, pense em função mesmo, né? Funcional vem de função, nesse caso. A programação puramente funcional consiste em assegurar que todas as funções dentro do paradigma funcional dependerão apenas de seus argumentos, independente de qualquer estado global ou local, ok? Esse é o conceito principal. Bom, a diferença entre programação funcional, tá? E pura e não pura. Geralmente, o programa é considerado funcional quando utiliza alguns conceitos de programação funcional, como funções de primeira classe e funções de ódio superior. No entanto, uma função de primeira classe não precisa ser puramente funcional, pois pode usar técnicas de paradigma imperativo, como arreis, métodos de entrada e saída, que são programados puramente funcionais, que não são programados puramente funcionais, tá? Se você está usando array, IO, por exemplo, não é puramente funcional. De fato, as primeiras linguagens de programação citadas como sendo funcionais são IPL e o LISP. Ambos eram linguagens funcionais impuras pela definição. Estrutura de dados puramente funcionais são persistentes. A persistência é necessária para a programação funcional. Sem isso, mesmo o cálculo poderia retornar resultados diferentes. A programação funcional pode usar estruturas de dados não puramente funcionais persistentes, enquanto as estruturas de dados não podem ser usadas em programas puramente funcionais. Vamos ver. Falando um pouquinho dele, tá? Avaliação estrita versus não rigorosa. Cada estratégia de avaliação que determina se em um programa puramente funcional retorna o mesmo valor. Em particular, garante que o programador não tenha que considerar em que ordem os programas são avaliados, em vez que a avaliação antecipada retornará ao mesmo resultado do que a avaliação lenta. No entanto, ainda é possível que uma avaliação ansiosa não termine enquanto uma avaliação lenta do mesmo programa é interrompida. Uma vantagem disso é que uma avaliação preguiçosa pode ser implementada com muito mais facilidade. Como todas as expressões retornarão o resultado a qualquer momento, independente do estado do programa, sua avaliação pode ser atrasada o quanto for necessário. Computação paralela. A programação puramente funcional simplifica a computação paralela, uma vez que duas partes puramente funcionais da avaliação nunca interagem. A estrutura de dados. A estrutura de dados puramente funcionais são frequentemente representadas de maneira diferente que suas contrapartes imperativas. Por exemplo, uma matriz com acesso e atualização em tempo constante é um componente básico das linguagens mais imperativas, em que muitas estruturas de dados imperativas, como tabela de hash ou repubinário, são baseadas em matrizes. Os arrays podem ser substituídos por um mapa ou uma lista de acesso aleatório, o que permite a implementação puramente funcional. Os arrays podem ser substituídos por um map, um mapa, uma lista de acesso aleatório, que permite a implementação puramente funcional, mas o tempo de acesso, a atualização é logaritmo. Portanto, estruturas de dados puramente funcionais podem ser usadas em linguagens que não são funcionais, mas podem ser a ferramenta mais eficiente disponível. Mas não podem ser a ferramenta mais eficiente disponível, especificamente se a persistência não for necessária. Então, o que ele está comentando é o seguinte, você vai, mesmo na linguagem imperativa, você pode implementar um paradigma que é da programação funcional, porém, essa transformação de um array, que você está acostumado a uma linguagem imperativa, para um map, uma lista, o processamento disso pode levar a escalas logaritmas de tempo. Você não vai ter muita velocidade, mas pode ser implementado. Linguagem puramente funcional. Uma linguagem puramente funcional é uma linguagem que só admite programação puramente funcional. Programas puramente funcional podem, no entanto, ser escritos em linguagens que não são puramente funcionais. Então, você pode pegar uma linguagem que não é puramente funcional, com uma library, uma lib externa, e programar puramente funcional nela. Então, dá para você trabalhar com os dois paradigmas juntos. Então, vamos resumir um pouquinho. Programação puramente funcional. Na ciência da computação, a programação puramente funcional, geralmente, designa um paradigma de programação. Então, programação puramente funcional é um paradigma de programação declarativo, tá? Um estilo de construção de estrutura dos elementos dos programas do computador, que trata toda a computação como avaliação de funções matemáticas. A programação puramente funcional também pode ser definida proibindo dados mutáveis. A programação puramente funcional consiste em assegurar que as funções dentro do paradigma funcional dependerão apenas de seus argumentos, independentemente de qualquer estado global ou local. Legal? Então, é isso que eu queria passar desse paradigma, tá? Tudo isso que a gente está vendo... Depois da próxima, a gente já vai entrar no paradigma lógico, tá? Tudo isso que a gente está vendo... São conceitos de paradigmas de programação. Então, a gente está vendo um por um. São formas de pensar sobre programação, tá? Se você quer novo, seja bem-vindo. Clique no botão inscreva-se, esse botãozinho aqui, ó. Na verdade, seu sininho está marcado com dois trancinhos em cima pra você receber os novos vídeos. Deixe seu like aí no vídeo. Compartilhe com mais pessoas da sua equipe, tá? Próximo a gente já vai entrar, então, programação lógica, tá? Programação paradigma declarativo, programação lógica. Até o próximo vídeo. Tchau!